Música Viradouro que tem o presidente Hélio Nunes, os presidentes de honra, Marcelo Calil Petros, José Carlos Monassa, Vecil, em memória. O carnavalesco é o Tarcísio Zanon. Diretores de carnaval, Alex Fábio e o Dudu Falcão. Diretores de harmonia, Jefferson Poutinho, Marcos Mendes e o Dudu Falcão novamente. Intérprete, ele, Vander Pires, com esse vozeirão. E o mestre Cissa dispensa a apresentação, tá lá, sob o comando, andando na bateria. Mestre Sala e porta-bandeira, Julinho Nascimento e Ruth Alves, com o enredo Arroboboi Tambê. Arroboboi Tambê, deixe o lanceu a cheia. Viradouro que chega com 23 alas, 8 alegorias, sendo 6 carros, 2 tripés, 3 mil componentes na safucaí e tem as cores vermelho e branco. Arroboboi Tambê, deixe o lanceu a cheia. O carnavalesco que escreveu a sinopse de Arroboboi Tambê, Tarcísio Zanon conta pra gente. Enredo da Unidos do Viradouro, Arroboboi Tambê, salve o espírito infinito da serpente. Esse enredo nasce de uma forma muito intuitiva, com a missão de desdemonizar a figura do voodoo. A palavra voodoo significa voodoo, tudo de bom pra você. Então, Unidos do Viradouro, vai entrar na avenida com muita alegria pra alcançar o teu coração. Valeu, Tarcísio Zanon. Agora eu quero muito saber o que o mestre Cissa, o querido Caveira, querido por todos no carnaval, tá afrontando pra essa noite. A terra da Viradouro, a furação vermelha e branca, vai vir com quatro bocas. Uma na cabeça do samba, uma no reflão do meio, que a gente toca a cabula, toca o engechar, vamos tirar uma onda. Vai vir umas meninas dançando no meio da bateria. Na segunda parte do samba, a gente faz um break, depois a gente tem o toque de Adarum, que faz parte do contexto do enredo. Onde a gente para a bateria, para a carro de som e deixa a pra galera cantar. Todo o refrão do meio. É isso aí. O pau vai quebrar a nossa boca aí, pode ter certeza, hein. Já tá comendo. Aí a comissão de frente da Unidos do Viradouro. Mais um enredo feminino passando na avenida, de mulheres que formavam uma poderosa irmandade de guerreiras voduns. Muita inteligência, fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. A iluminação embaixo do palco, o elemento serográfico azulão, joga os tons de azul quase na comissão de frente. A Priscila tá aí com esse vestido de franja na frente, trazendo a tribo das guerreiras da Limpé. Muita inteligência, fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, fé, armas implacáveis e o законismo, joga os alguns emplacáveis. Comissão entrando no júri, coreografada pela Priscila Mota e o Rodrigo Negri, que são os revolucionários da última década, desde o segredo, transformaram a comissão de frente nesse espetáculo grandioso e cheio de efeitos para abrir um desfile. A luz branca destaca perfeitamente o balé no chão, temos a pipoca e a velha sacerdotisa no meio, em volta delas mulheres jovens com as lâminas na mão, as agogis. A escola foi buscar autorização para o enredo, e a gente viu ali como os busos foram jogados e aí alafiou. 16 busos ficaram abertos para cima com autorização total, 100%. Ai, eu amei a serpente deslizando pelo chão da saputaíra. Ela é um retáculo, hein? Gente, o efeito disso na avenida. E a serpente saiu ali daquele ninho, né? Que é o tripé, né? É. Olha. Ajudou o chão. E ela continua. Muito bem feita. Os integrantes subiram na alegoria e a serpente continua à frente. Agora a alegoria avança para a frente do júri, para fazer sua encenação no alto. Já não são as guerreiras, já são seres de pá. Essa comissão de frente da duradoura, que a gente viu ali fazendo culto à serpente, o primeiro setor, exibiu o ritual de recrutamento e preparação dessas guerreiras da costa da mina. Uma sagrada conexão entre terra e céu. Já temos uma mulher serpente ali, sempre. E coreografia espetacular, hein? O efeito disso é lindo. E essa cerimônia de recrutamento fundamental para a continuidade da coisa. E sobe a serpente mordendo o próprio rabo, símbolo do infinito. Olha o arco-íris. Fazendo a conexão entre a terra e o divino. Olha. E o uso da luz, hein? O anel fazendo o grande arco de fronte do júri. Um espetáculo, porque se você contar que o balé das guerreiras, há serpente deslizando no chão da sapucaí com luxo. Por falar em luxo, Julinho e Ruth. Nós que estamos, eles que estão fazendo uma saudação ao espírito das cobras e à energia da serpente que estão no pé. Saia em tabuleiro reto, vai as camadas de penas. Não é saia que chora, a saia chorona das penas que cai. Ela é reta. Tem uma cobra enrolada no quadril, não na costa, em um quadril. Desce lá do pescoço. Julinho e Ruth completaram 50 anos dançando em altíssimo nível, como a gente pode ver. Ele é o único mestre sala que ganhou quadros no Dart de Ouro seguidos. Lançou com Vilma Nascimento no começo da carreira. E a Ruth é uma porta-bandeira que já ganhou título por três escolas diferentes. Também muito experiente. Ele traz a serpente na casaca dele. Passa pelo ombro e vai para trás. Os tons da capa combinam com as camadas de penas na saia dela. O Milton e ela roda e ele vai atrás dela, né? Ele segue o cortejo atrás de onde a porta-bandeira dele vai. E ele flutua, né? Ele levanta a perna e vai numa só. Ele tem um bastão na mão que é característica da dança dele. Ela é uma diva. Fazem a cobra nos braços. Agradecem. Por fim, os apresentadores avançam para agradecer a atenção e dão a nota. Sensacional a apresentação dele. De tudo, desde a comissão até eles, está tudo nota fabulosa. Aliás, esse ano estamos vendo muitos casais com as fantasias sem as cores das escolas, né? Mais a serviço do enredo do que da escola. Variando muito as cores. Era uma tradição, né? O casal vir as cores da escola, né? A cabeça dele e dela, serpentes azuladas, fininhas. Eles não param, meu amigo. Saíram do júri, mas não querem saber de parar de dançar, não. Os guardiões da porta-bandeira se retirando. E a ala. O reino de Aladá contra Ruidá. Esse setor, meu irmão, trata da divinização, como a cobra foi divinizada. Era uma guerra entre essas duas nações. O Idá era a mais forte. Elas eram de Aladá. Elas precisavam conquistar o Idá. O Idá é essa parte laranja da ala e do outro lado, do lado verde, Aladá. E agora, um tripé, né? Representando a energia da vitória. Que enrola a serpente sagrada na coroa da viradora. O que é essa frase do samba? Pra vitória da viradora. Nesse desfile da viradora, a cobra protege a coroa da escola. E as armas ali na prazeira que a gente vai ver, na alegoria, representam a união entre a coroa e a serpente. A serpente representa o poder real e espiritual. Temos uma serpente divina gigantesca enrolando, mas temos também a estampa de serpente na coroa. Olha aí. A coroa da viradora está estampada em serpente. Essa guerreira lá em cima, eu acho que é Duda dos Cachos. Duda Almeida. Isso. A divina Duda dos Cachos, fabulosa. Linda. Esse enredo, ele nasce da pesquisa do ano passado, né? Pro enredo sobre Rosa Maria Egiptenciaca, porque a Rosa cultuava os Boduns. E é interessante ver o candomblé Jeje sendo trazido pra avenida, né? A gente tá acostumado a ver o candomblé Queto, que é onde se cultuam os orixás. E no candomblé Jeje se cultuam os Boduns. É muito interessante descobrir mais essa história através da viradora. Em cima da alegoria, Maurício Pina, num personagem mascarado incrível. O culto ao Deus serpente. Ainda estamos em África. A ala toda maquiada em tons de azul lindíssimo. Tem os amarelos no olho combinando com a cor da roupa. Sequência de musas fabulosas. A Jamilha, um metro e oitenta, sem salto. E é belíssima, dá serrinha. Agora, o carro abre alas. A procissão pra serpente. Ela é o vudum que faz a terra girar. As composições dançam em espirais de serpente que giram em volta delas. Que entrada majestosa da viradora, hein? Que bastante diferente. Há uma luminosidade, é claro, alegre e coloridíssima. Usando muito esse material, como se fosse olho de gato, né? Que reflete a luminosidade. Então tá uma entrada que tá fazendo vista aos olhos. E já é resultado da luz na sapucaí, né? E já estão vestidos em tecidos luminosos. Esses efeitos de luz dos carros devem diminuir ao longo da escola, porque certamente ela vai terminar o desfile com o dia, claro. Mãe Cleia, costureira do Barraquidão. Veio de rainha africana, lheita, com chapéu deslumbrante. Desde os anos 70, na Viradouro, quando a escola ainda nem desfilava no Rio, só desfilava em Niterói. Na saia das baianas surgem serpentes flutuantes prontas para o ataque. A charete é uma das mais belas mulheres do carnaval brasileiro. Um buracão. E na maçarete é papado. Esse carro, o dois, né? O segundo carro da Viradouro, traz o simbolismo do poder feminino. Consunto e pá, o oráculo do povo africano. E essa bandeja de pá e seus bruxos carregam a bandeira da Viradouro para representar um amanhã de luta, de vitória. Como disse o Escobar, a lafio é a palavra que indica caminhos abertos, de acordo com o oráculo. O ifá é o destino. Quem pergunta o destino é o oru milagre. Quando jogam, jogam na tábua o opon, o ifá. Você joga os búzios e a lafio, quando todos eles estão virados abertos, então o jogo da Viradouro é a lafiado. E é muito interessante, porque é como se já houvesse essa previsão de que a Viradouro faria homenagem. A lafio é o rio da serpente, jamais tenta trocar. É a lafio, é a lafio, é o rio da serpente, vem parar a lutar, lutar. A bomba foi meu pai, a bomba foi também, destila seu axé. Na alve no couro, derrama no chão, a sua proteção. A vitória da Viradouro, a bomba foi meu pai, a bomba foi também, destila seu axé. na alve no couro, dando alujar. Tem frase melhor que vou poder te cantar, né? A vitória da Viradouro. Eles não cantaram, eles gritaram, né? A vitória da Viradouro. Dá muito sorte, não. Já lixa pra gente aí, pretinho? O que ele responde? Já sobrou um oceano, o seu viveu horror, no Brasil. O Cissa, quando a gente colocou, ele explicando o que ia fazer, falou que ia fazer, eu... tudo acabeçando. Tudo acabeçando. Tudo acabeçando, é isso aí. E vem em mim, a imbogagem que venceu a dor, a dor se arrepende, e na luta meou. Essas espirais são interessantíssimas, né? Essa noção da serpente, de que não tem nem princípio, nem fim, tudo é circularidade, né? Tudo é continuidade, né? A serpente mordendo o próprio rabo. E é uma responsa a tocar esses atabaques aqui no samba, porque eu conheço alguns orgãs da Casa de Pogum, trabalhei com dor já, dos índios, dos gays, dos gays, dos caras são alto, alto, altíssimo nível. Então, é uma responsa a tocar atabaques falando da casa dele. Mas a Miradouro está correspondendo em altíssimo nível às demandas de um enredo seríssimo, sagrado e valente. E a gente viu agora há pouco ali o primeiro setor todo apagado, né? Quer dizer, aproveitando aquela luminosidade dos tecidos que vem desde a comissão de frente até o final do primeiro setor. Eu adoro essa ala que tem esse esqueleto de cobra de uma ponta à outra. São ossos fazendo a forma. Ai, que lindo! Que lindo elefante! São fantasias chamadas de totens. São os tuxauas trazem. Trazem fauna e flora, muitas lanças e muita guerra. Caçar os elefantes era uma prova de coragem, né? Para as guerrilhas. Grandes caçadoras de elefantes e do pó do marfim elas faziam o feitiço. Pelos apitos vem de novo aí, ó. São os tuxauas e de novo. São os tuxauas e de novo. São os tuxauas e os tuxauas e os tambores que deram a fé é a capital é a capital com o sul de primeira com o sul de terceira usando todo o mundo na bossa o tempo inteiro. É bossa mas ninguém descansa, né? De novo. A vovó foi meu pai A vovó foi meu bem Estila seu axé Na alma e no muro Derrama nesse chão A sua proteção A vitória da vida A vovó foi meu pai A vovó foi também Estila seu axé Na alma e no muro Derrama nesse chão A sua proteção Outra voz A vitória da vida A toro Eis o poder Eis o poder Que vai se deixar na terra Escola que quer ganhar Escola que vem pronta Diferente, não voltou no repito Voltou no violão, né? Voltou no violão O que vai aqui na frase, né? Pram, 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 pram surda Olha, passou a manada de elefantes E tem uma ala coreografada Olha aí Mais uma escola que respeita o enredo Mais uma bateria que respeita o enredo Tem que colocar um andamento Mas não é um andamento do cinto A gente conhece o cinto É verdade Respeitando o enredo Respeitando a escola No ano passado já foi assim Com a roda de cinto Até o samba pediu um pouco O céu vai clarear Canta o samba E o céu Já tá no lúdico fuso Todos se respeitam Amam com a fé E os tambores de Deus Vamos lá! Ela viou Ela viá É o rio da serpente Já é mais verde Ela viou Ela viá É o rio da serpente E lá na luta, luta A roda foi o pai A roda foi o cabelo Destila seu axé Na alma e no curo Deva manejão A sua profissão É a vitória da vida do A roda foi o meu pai A roda foi o cabelo Destila seu axé A roda foi o cabelo Deva manejão A sua profissão A vitória da vida do Pretinho Mais uma escola que Usa muito bem o canto feminino Isso de si Consagrou no carnaval Ainda bem, né? O Vanderfeet, por exemplo Que é uma voz grávida E dá uma equilibrada Maravilhosa Dá um brilho Traz um brilho, né? Brilho Uma dessas vozes femininas É a Débora Cruz Sobrinha de Arido Cruz Filha da Simar E a outra é a Mahara Tá amanhecendo, né gente? Mas, Escobar Apesar disso O carnaval carioca Ainda não consegue Ter mulheres Como puxadoras principais Das escolas de samba Ainda é uma barreira, né? Tá faltando isso aí Tá faltando demais O carnaval de São Paulo Já evoluiu nesse sentido E o carnaval do Rio Continua tendo somente homens A gente viu a Vick de Cor Esse ano, né? Uma excelente intérprete Que tava acompanhando O pai ali De apoio E a gente viu Que ela é capaz de fazer Nessa avenida, né? Gente, essa é Luana Bandeira Grande, grande Passista E ela vem No mala coreografada Que são as guerreiras Que fazem o pó no mar A fim A feitiçaria Chegam as panteras Simbolizam a força Dessas guerreiras Essas guerreiras minu, né Milton? A referência é aquele filme Estrelado pela Viola Dave Mulher Rei Ali a gente vê Quem eram as guerreiras minu E esse carro Ele é uma síntese Do setor Que a gente tá vendo agora Destacando a bravura feminina A gente dá aquelas provas De preparação Que aconteciam Para as batalhas Conhecidas como As guerreiras Agoges Agoges Eu não tô enganada, Léo No filme Tem uma parte Com os espinhos Elas, né? Tem uma preparação Com os espinhos As guerreiras As verdadeiras Desenvolviam Essas estratégias De camuflagem Entre os espinhos Os treinamentos Era passar por esses arbustos Quem conseguia Tava provando Sua coragem Ali O arrasto de espinho O europeu Não entra nele Por causa das roupas Engapa Então ali dentro Dos espinhos Elas conseguiam Atacá-los Facilmente Eu convido você Perdeu alguma coisa? Não criamos pânico Você pode entrar lá No Globoplay E ver na íntegra O desfile Que você quer ver de novo Ou que você perdeu Olha lá A sua disposição Eu tô encantado Com essa imagem Da Égile Ali em cima Do elefante No carro E essa ala Chamada de O Mar Memorial De Ludovina Legal a gente Falar sobre A Ludovina Pessoa Ela ajudou A Revolta dos Malês A maior revolta De escravos Que aconteceu no Brasil De Salvador Em 1835 Acabou mobilizando 600 escravos Em busca Da liberdade E a Ludovina Pessoa Tem Deixou essa herança Volum na Bahia Portanto O culto sagrado Da serpente Já atravessou o oceano Já está em Salvador Ludovina Faz o assentamento Que é essa alaí Do assentamento Olha O axé Tá enterrado E aí ela funda A casa de Bogum Em Salvador E a casa Seja um D No recôncavo baiano Valci Pelé O grande Presidente da ala De passistas Gente e agora Quem vai ganhar Um carnaval né Ai Vivi de Assis A passista Do nanismo Dá-lhe Vivi Mostra Vai ter sarrada no águia Dança muito Olha aí De vida passista É minha casa de Bogum A tabaque na Bahia E a eco raia E feira do candomblé É te chamando coro aí Nessa parte Eles tocam Pão Pão mesmo na pele Naquela parte de baixo Eles tocam Com a vida viva São aquelas duas Paquetinhas de bambu De árvore Galho de árvore Assista De Niterói Se acabando E aí É o Tiaguinho Mendonça E a Amanda Pobletti Segundo casal De mestre sala E porta bandeira A dupla Tá simbolizando As lutas Pra libertar Os extravisados Já foram Primeiro em várias Algumas de escola Tiaguinho Eu me lembro Na Imperatriz Deopoldinense Por muito tempo Amanda Na Vila Isabel E também na São Clemente E atualmente E atualmente São o casal Da União da Ilha E essa saia Com marfins E dentes Saindo da liga O União da Ilha Que tá na briga Pra subir Tá na briga Tá na briga Ali embaixo A briga é pesada União da Ilha Império Serrano Estácio de Sá Unidos de Padre Miguel A estonteante Érica Janusa Identidade Viradouro Deu certo Ela Na escola Eles se gostam Casadíssima Com meu parceiro Meu amigo José Júnior O Afroreg Olha o Cissa aí Cissa que é cria Aqui do lado Aqui ó Aqui do nosso lado Aqui Estácio de Sá Estácio de Sá Já que estamos nela É a bateria de mestre Cissa Ó o Marcelinho Caliô O cara que pegou a Viradouro Lá no acesso Sofrendo E levantou as bolas Legal Acabou o sofrimento Ele e o pai Presidente de honra Marcelo Caliô E hoje a Viradouro É a líder do ranking Da Liga Que conta os últimos Cinco carnavais Está lá E vai continuar E vai continuar Bem a peça É gente Amanheceu aqui na safucaí 5h32 da manhã Cadê? E aí? É a maquiagem, é o que o nosso peito jamais perdeu a vontade. É a maquiagem, é a maquiagem, é o que a gente tem que parar. A boca, 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 a boca. O poder dele, gente. 30 anos de carreira, pô. O que o povo não deixou, a gente vê o topete dessa vez. Menino, ele passou, não. Vê quanto vai. Acordeu, pô. Eu nem reconheci o Vander Pires, eu olhei e não reconheci. Cara, das duas escolas que passaram aqui nesses dois dias, ele cantou em oito. O Vander já cantou em oito escolas. Mas com o gosto do acesso. E em São Paulo também. São Paulo, 10 no Rio. É um craque, né? Eu não gosto disso, cara. Sou muito fã do Vander Pires. Eu também sou. Escobar, inclusive, consegue imitar muito bem o timbre. O Vander Pires faz. Mais um dia é isso, minha Nossa Senhora. Seis da manhã. E eu levando sustos nessa cena. Só não imita o tupete, né? Não, o tupete eu vou ficar devido. Isso é impossível, né? O Vander Pires. Segundo grupo, foi somático aí. Tá viradouro. O voo do pássaro misterioso. Ludovina era uma autoridade religiosa livre. Quanta beleza nesses altares móveis. Essas alas. A improta, dançarina divina. Pregando tudo no Zirigitum, no feio da bendita da Aline Glorio. Apresentando fogo que forja o ferro, transforma em armas e encantos. Achei foguinho. Tá adequado. Tá adequado ali. Olha esse carro todo vazado. Feito pelo Tarcísio. O voodum da Ludovina é o que é sincretizado com o ogu. Então, que é o orixá, que o elemento principal é o ferro. Então, ele fez esse carro utilizando ferro velho do barracão, prego. Muita coisa que ele pediu aos ferreiros do barracão que reunissem pra construir esse carro. Traz uma estética totalmente diferente pro carnaval dele. Só que os pregos tem um metro e cinquenta, gente. Então, se você chegar perto, você vê que são paredas gigantes de ogum. Uma entrelaçada na outra. Tem uma escala monumental de ferragem. É coisa da vida. Hoje de uma vez. Viva em mim, viva em mim. A imandade que venceu agora. A bolsa entende. E aí as adoradoras do voodum, da serpente, têm que sincretizar. Então, elas migram pra outras religiões, porque elas dizem que uma religião não apagará a outra. Então, quanto mais mulheres de várias religiões se juntarem, mais elas conseguem auxiliar os grupos necessitados. Não é lindo? É lindo. As fés não se excluem, elas somam para o bem da humanidade. É o cruzamento dessas férias. Santos dos altares e vooduns juntos. E a fantasia trazendo as serpentes com os elementos católicos. Muito interessante. A representação desse secretílio. O terceiro casal de mestres sala e porta-bandeira na avenida. João de Oliveira e Duda Martins. E as guardiãs do terceiro casal representam aquelas senhoras da fartura. Doutor João Hélder, com uma roupa de paizão e papão branco albinos, lá no alto, no assentamento. Doutor João Hélder. Doutor João Hélder, com uma roupa de paizão e papão branco albinos, lá no alto, 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 no alto. Eita, de novo, hein? Já passou na portela e tá voltando aqui a imandade da boa morte. O pacto de mulheres. Secretíssimo para ajudar a humanidade. Irmandade no samba, a escola de samba também seria uma irmandade. Que as pessoas que as pessoas se apoiam de a negritude contra a identidade. A bussão energética. A bussão energética. Era a passista virou musa. A mistura dos atabaques com os altares. A mistura dos atabaques com os altares. Eita, de novo, hein? A mistura dos atabaques com os altares. Eita, de novo, hein? A mistura dos atabaques com os altares. Eita, de novo, hein? A mistura dos atabaques com os altares. E esse setor traz o culto de outros rodões ligados à terra, ao trovão, à chuva E a gente vai ver as cores se alternando nas alas E quando a gente vira esse tapete de cima, esse setor vai formar um arco-íris É o símbolo da cobra Então a viradora termina o seu desfile Trazendo novamente, como na comissão de frente, o arco-íris O rosa homenageia a chuva, o verde, homenageia a água e mato Enfim, os elementos que fazem parte, elementos naturais que fazem parte dos cultos Sem água e sem mato, o jeje não sobrevive Belinha Delfim, além de supermacista, designer de moda de carnaval Dona Thalita Monassa Foi mulher de José Carlos Monassa, presidente da Viradouro nos anos 80, 90 2000 A grande dama de Niterói E a filha dela, Suzie Monassa, ali embaixo E foi presidente da escola A gente vê ali nesse carro lideranças religiosas, né, do candomblé a jeje do Rio e da Bahia E ao centro a gabeleira E o amanhecer no Rio de Janeiro Belíssimo O último carro da Viradouro, o sagrado terreiro cósmico O planeta Terra é terreiro Propriamente dito A frase linda deles A água no último carro, né, trazendo o verso do samba que diz Derrama nesse chão a tua proteção para a vitória da Viradouro Esse desfile, né, essa travessia dessa cair em direção ao mar Fazem parte do ritual para relembrar o legado ancestral, as conferendas, os rotunos Representam a memória que nunca se apagou na árvore do espacimento O tronco plantado na entrada do porto de Ildar Simbolizava, simboliza ainda a partida da população negra centralizada Com rainha, Ludovina Pessoa, elas vivem Mais um enredo da Viradouro celebrando mulheres, né Viradouro que já falou de Tereza Benguela, de Bibi Ferreira, de Anitta Garibaldi De Rosa Maria, de Vicia, das ganhadeiras de Itapuã, uma tradição da escola Trazer a força do poder feminino para a Avenida Que está de parabéns, belíssima escola De novo, né É a maior regularidade, né, dos últimos anos É A escola que sempre vem para disputar título desde 2019 Sempre vem para as cabeças O divino maestro Cissa Maravilhoso, sou fã demais Jorra água na última alegoria Mulheres, esculturas lindas segurando as oferendas Tive a impressão que a bateria nesse segundo recuo Deu uma esquentadinha Para sustentar o final do desfile e não deixar morar, a poeira baixar Deu uma esquentada, acelerou um pouquinho Deu uma esquentadinha Precisa às vezes, né Precisa ao horário E o mestre sente a temperatura ali, né, Pretinho? Aí ele parado, ele consegue botar do jeito que ele quer Deu uma esquentadinha e depois, né, do ídolo? É O mestre sente a temperatura ali, né, do ídolo? É O mestre sente a temperatura ali, né, do ídolo? Tudo que ele quer, né, do ídolo? E uma imagem aérea do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, Cristo Redentor, eita! Mais uma vez pra você. Casamento bom de Vanderpires com Cissa, né, Fred? Um com 36 anos de avenida, outro com 30. Não tem como dar errado. Todos esses um respeito, clama com a fé, e os tambores até não serão a fé. É a navião, é a naviá, é o ninho da serpente, jamais desde que a propósito. É a naviô, é a naviá, é o ninho da serpente, preparado para o céu. Arroba do meu pai, arroba do meu pai. Arroba do meu pai, arroba do meu pai, assustando a fé. Arroba do meu pai, arroba do meu pai. Arroba do meu pai, Soul Redentor, eita! Arroba do meu pai, arroba do meu pai. Salve a Viradouro Com essa serpente Com essa outra E várias outras Efeitos incríveis Desfile luxuoso Enredo bem contado Lindo, lindo, lindo Desfile da Viradouro Mais um Nesse ano de 2024 E você acompanha imagens que marcaram Essa beleza de desfile A Unidos do Viradouro A gente vai se ver na Globo De volta aqui Para o nosso estúdio Globeleza Com a Viradouro presente também Vamos começar, Escobar? Vamos começar por aí? Pode ser aqui pelo casal, Mestre Sala Pode ser a bandeira Que tanto encantou o Milton com essa roupa Representada a serpente E essa cabeça cheia de serpente Também que liga É, gente, a nossa fantasia Representa o movimento da serpente Mais um presente Junto com esse rio maravilhoso Do mestre Tarcísio Zanon E ali, durante a dança Os braços também faziam o papel da serpente Ouviu, diretora artística Juliana Mesiá Você que pensou em tudo isso É, a gente quis representar O movimento da serpente Então, assim, não à toa O Julinho entra rastejando E a Ruth entra com essa força Que ela tem na dança dela girando E é isso Eu espero que a gente tenha emocionado E representado aqui Todo o povo jeje Deu certo Deixa eu ver aqui pro ladinho dele Quero só agradecer, primeiramente, a Deus Pelo desfile que nós fizemos Agradecer a nossa equipe Juliana, Alexandre Todos os nossos filhos Jorge, Pedro Caio Pilar Vanessa Bruno Germano Toda a nossa equipe A nossa presidência A nossa gestão Que não deixa faltar nada na estrutura A minha mãe Que tá na arquibancada No Setor 7 Assistiu a gente no segundo jogador E a família da Ruth Também Que tá lá assistindo Enfim Então, assim Agradecer a família E eu pedi tanto a Deus Que a gente fosse instrumento dele Na nossa passagem na avenida E agradecer aos B100 Que nos acompanharam Eu tenho certeza Que o Papai do Céu Nos abençoou juntamente aos B100 E aos orixás da Ruth Aos meus santos Pra gente fazer um desfile memorável Eu falei pra ela A gente vai fazer um desfile memorável Porque esse enredo De... Contra a intolerância religiosa Não é à toa E a gente tá muito feliz De participar de uma maneira alegre A forma como Tarcísio Contou uma África Alegre, colorida Feliz Mas com muito respeito A religião dos B100 E conseguiram Conseguiram, né Escobar e Milton Milton, vamos falar de começo Super conseguiram É o seguinte Vocês Sempre esperados Cobra Dérrimos E... Cobra Dérrimos Cobra É, cobra Cobra Dérrimos Cobra Dérrimos Mas vocês entregaram tudo Queridinhos Era um luxo Uma beleza Uma leitura Porque o efeito Ele não acaba Com coreografia Com dramatização Parabéns, ouviu? 10 Nota 10 Obrigado, Milton Obrigado, gente É tanto esforço Tantas noites Sem dormir Tanta abdicação De tempo De filho De família De tudo Mas vale a pena A gente passa 35 minutos na avenida A comissão de frente E são meses de trabalho Quando chega esse feedback A gente vê a galera reagindo Entendendo a nossa mensagem Eu acho que vale a pena Irmã A tribo E o cobrão ali Dando close Só aquilo Já era O espetáculo Aí sobe todo mundo E começa Uma outra loucura É, a gente quis fazer Uma brincadeira De Da terra Pra cima, né? Da terra pro céu O que é terreno É divindade Então a gente vem rasteiro E termina com a cobra Que é o símbolo Do enredo Mordendo o rabo Que é o símbolo Do infinito Do movimento Da continuação, né? Uso da iluminação, né? Escobar Quando forma o arco-íris Uma coisa deslumbrante Deslumbrante E aí tem a mulher cobra Aparece aí cobra Dá uma dançada Faz uma malu Nossa Uau E a grande sacerdotisa Do chão, né? Bate teu cajado Pra firmar Treco E o genial Tarcísio Zanonco Já pode dar o seu Testemunho Sua opinião Milton Sobre Desfile da Viradora Então Perfeito Do início Ao fim A história Bem contada O enredo Claro A beleza estética Plástica É uma coisa que Vai enchendo os olhos E vai emocionando E a musicalidade A força do enredo Olha menino Tu tá Candidatíssimo Ao título 2024 De novo Uau Virador Virador E o que samba E o que samba Essa menina do teu lado Ai Vivi Deixa eu dar o microfone pra ela Vivi, pegue o microfone De onde vem a sua força A força vem da minha família Do meu filho Da minha neta Helena De todo mundo que Olha pra mim E vê como um autoestima Como uma mulher poderosa Que eu quero Eu consigo E eu vou E a pequena notável é Pequena notável Que todo mundo percebe Maravilha Agora vamos ouvir o Tarcísio Tarcísio Ele chegou aqui Aí olhou pra Priscila E fez assim Que a cobra deu certo Ela ficou legal Certeira Você sabe Escobar Milton Todos aqui Que esse enredo É um enredo necessário Ele nasce De uma forma Muito intuitiva E com uma missão Muito grande De desdemonizar A figura do Vodum Mas assim Eu preciso Agradecer Essa equipe Toda a minha equipe Da Viradouro Porque esse carnaval A gente construiu Muito junto A Priscila sabe A gente sempre conversando Todos da equipe E aos nossos presidentes Que cuidam da gente Com muito carinho É uma gestão Muito humana E a gente tem Essa chance De trazer arte De trazer cultura E de mostrar O nosso melhor Eu acho que é Isso que ele nos tem Proporcionado Então muito obrigado Gente Muito obrigado Ao mundo do samba Por nos dar Essa oportunidade E você ainda de quebra Teve Você e a equipe A escola Vocês tiveram Uma experiência espiritual Muito forte Antes da construção Do carnaval E tudo Quando vocês foram pedir A autorização Para fazer o enredo Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Então nós tivemos No Bogum Para saber Se a gente poderia Fazer o enredo E pedimos a mãe índia Para jogar E os búzios Do final do desfile Uma hora e cinco minutos Eu vou ser repetitivo O Júri O Júri O Júri O Júri tá frio Quem ganha O Júri vai ter bastante trabalho Eu quero agradecer A Helena Netinha da Ruth Ao Nelson Pacheco Nosso professor de contemporâneo Que colabora muito Com a Juliana É assistente dela A Tatiane Moreira Camparo Perdão Que nos deu aula De matrizes africanas De dança E também E ao ateliê Do Fernando Magalhães Que confeccionou Essa roupa maravilhosa Feita Desenhada pelo Tarcismo Meu amor A lista de agradecimento É gigantesca E vai fechar o portão Atenção Carro de som passando Ui Quanto tempo em Escobar Uma hora e seis Uma hora e seis Tá ótimo Gustavo Viradouro dando show De harmonia E cronômetro Vai passar com folga Vai E olha aqui Entre o carro E a grade azul Vai sair o carro de som Tranquilaço Carro deu uma paradinha Mas Tem uma galera Meio distraída Ali na frente Baft Começa a fechar O portão Da décima Segunda Escola A desfilar A cronometragem Perfeita Olha Eles pularam juntos Marcelão Calino Viradouro Agora sim Parabéns Muito lindo Portão fechado E Erika Janusa Tá aqui com a gente No estúdio Da festa É um privilégio É um privilégio Para essa religião Eu adoro Trazer conhecimento Carnaval Cada ano Traz conhecimento De um tema Diferente É cultura Porque choras Vitimista É muito gratificante Eu tivesse a escola Então vamos pro Zirigdum Erika Vamos Vamos acabar Zirigdum Muito obrigado As escolas de samba Do Rio de Janeiro Obrigado Carine Alves Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Leonardo Bruno Muito obrigado Cristina Serrinha Muito obrigado A você de casa Que ficou com a gente Aqui Madrugada Atenso Curtindo o Carnaval Dem de sexta-feira Em São Paulo Eu já convido Você Ava do desfile Das campeãs Ao vivo Na Globo A mesma equipe E eu conto muito Com a sua companhia Obrigado Gente Ainda tem Carnaval No sábado Até lá Tchau A gente vai se ver Na Globo Tchau